Eu acabei de assistir o primeiro trailer do filme de Pokémon que virá nos cinemas E eu tô tentando não ficar no hype Eu adoro Pokémon, sempre gostei Desde quando eu era pequeno eu gostava Agora, tipo, tanto é que ainda hoje eu jogo Pokémon GO Eu tenho um monte de coisa do Pikachu Tenho os Pokémon que eu comprei na Melody Mel Então eu gosto de Pokémon e ver isso vindo pros cinemas com filme live action Eu acho isso muito interessante Mas eu tentei não ficar hypado Eu falei, putz, eu vou ver isso aqui e não vou esperar nada Aí, quem faz a voz do Pikachu, se não me engano, é o Ryan Reynolds Eu gosto do ator também E ele conseguiu incorporar aquele espírito zoeiro estilo Deadpool no Pikachu também E depois eu olho e vejo que essa live action de Pikachu vai ser tipo um Doutor Dolittle com Pokémons Tipo, o cara entende o que o Pikachu fala No caso, só o que o Pikachu fala, pelo menos nesse primeiro momento A gente não sabe se ele entende o que os outros Pokémons falam também E ele vai ter que resolver algum mistério, alguma coisa que não ficou claro pra mim ainda o que é Depois que eu vi o trailer pela segunda vez, eu entendi qual que é a proposta do filme, né? O pai dele desaparecer e agora ele quer achar o pai dele Então por isso que é Detetive Pikachu É, agora faz mais sentido Que bom que eu vivi pra ver isso Eu achei que eu nunca fosse ver esse tipo de coisa Eu adoro os filmes do Pokémon, porra, o filme do Mewtwo O filme das aves lendárias lá do Lugia Mano, é foda Tava até assistindo um esses dias de novo Então, eu assisti Se você não assistiu, eu recomendo que você assista Vou deixar o trailer aí fixado no top dos comentários Assista porque é muito interessante E parece que vai vir em 2019 nos cinemas O que eu sugiro que a gente faça Eu não vou assistir mais trailer desse filme Agora eu vou esperar até o dia do lançamento do filme pra assistir Quando sair nos cinemas, a gente reunir uma galera aqui do canal E ir todo mundo pros cinemas assistir lá Eu quero muito ver esse Charizard Pô, Charizard tá top, mano Ficou aquele estilo dragão mesmo Ficou muito bonito Mas enfim, bora assistir Pokémon Live Action nos cinemas Todo mundo junto E tomara que seja bom Sinceramente, tomara que seja muito bom Vou tentar não levantar tanto as minhas expectativas E esperar até a data do filme, né Quem sabe aí a gente não assista Pokémon no cinema Eu vou até com esse bonezinho no dia lá Vou assistir com esse boné O último filme do Pokémon que eu vivi nos cinemas Quando que foi? Deixa eu ver quando lançou aqui Foi em 99 Eu tinha 9 anos de idade Caralho Será que foi? Primeiro filme Pokémon Quando que foi o Pokémon 2000? Não, 1998 Eu tinha 8 anos de idade Isso foi há 20 anos atrás Puta que pariu Quanto tempo Eu tô ficando muito velho Cê é louco Bom, enfim É isso aí, galera O vídeo fica por aqui Eu tô tentando não ficar empolgado Mas vamos lá Foda-se Se o filme for bom Se o filme for bom a gente vai curtir Se for ruim Pelo menos se a gente for junto A gente vai se divertir E tomara que o McDonald's seja inteligente Faça umas surpresinhas, né Porque até agora não teve Teve Pokémon aqui no Brasil Mas foi uns Pokémon meio estranhos Tomara que eles tragam uns Pokémon top Eu vou comprar todos Aumentar minha coleção De figures do Pokémon do McDonald's Bom, é isso Eu fui Tchau